Eu sou Fábio, sou gentil, Deus, Deus, que me venha trazer mesmo a palavra mensuada, que venha tocar sobre nossos filhos, Deus, se a Deus de Israel é um bom ardeiro, um impedimento, Deus, que venha cair pro teto, eu não fui ninguém vivo, Deus, essa... Aplausos 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 Esse novo congresso de homens que o Senhor preparou, fiquei feliz em ver os obreiros, os irmãos trabalhando, dirigindo o trabalho, porque é essa vontade do Senhor, pelos nossos pressões, e o congresso é pra isso, o tema que Deus nos deu é justamente para que o Senhor venha levantar você, amém? É progresso de homens Mas Deus Abre essa festa pra todos Amém? E Deus me mandou falar Sobre ministério essa noite Deus tem uma bênção Para o seu ministério Quantos tem Um ministério de Deus? Eles estão aguardando Uma providência para o seu ministério Ser reconhecido E ser uma bênção Deus está falando que hoje é o dia Amém? Então você vai se empregar de tempo Pegar a sua palavra E abrir o livro De Marcos Evangelho de São Marcos Capítulo de número 1 Veremos no versículo 14 Aula 18 Marcos Capítulo 1 Versículos 14 A 18 Quantos encontraram Digam glória a Deus Glória a Deus Quantos acharam Digam aleluia Glória a Deus Marcos Capítulo 1 Versículo 14 Aula 18 Veremos então Veremos então E andando E andando junto No mar da Galileia Viu Simão E André Seu irmão Que lançaram Rede ao mar Pois eram pescadores Jesus Jesus lhes disse Vinde após mim E eu farei que sejais Pescadores De homens De homens De homens E deixando logo As suas redes O Seguirão Quero que a igreja Leia Por gentileza A parte B Do versículo 17 Que diz assim E eu farei que sejais Pescadores De homens Eu vou mudar Até três E você vai dizer Amém A parte B Versículo 17 Um Dois Três Mais um pouquinho Mais alto Amém Um Dois Três Três Vezes Para confirmar Agora De novo Um Dois Três E Eu Farei Pescadores De homens Aleluia Agora Você vai ver O seu Pelo Então sente Vamos orar Vamos falar Com Deus Agora Para Deus Falar Conosco Ele tem Que encontrar Um coração Aberto Um coração Desejoso De ouvir A sua voz Quando Eu tive A Revelação Da mensagem Eu confesso Que Eu quase Chorei De tão forte Que foi a revelação Que Deus me deu Nesta noite E eu não Posso esperar Uma ocasião Diferente Talvez um número Maior de pessoas Para dar o meu melhor Não Porque eu não sou Mercenário Eu sou missionário Então se tivesse Um ou dois Eu trago Essa revelação Essa palavra Da mesma forma Porque essa é a vontade De Deus E quando Eu li o texto E o Espírito Santo Me abriu a revelação Meu coração apertou Eu fiquei com um choro Reprimido Um choro Do que Talvez As pessoas Que andaram Com Jesus Na época Sentiam Emoções fortes Irmão Que Só aquele Que tem uma vida Íntima Com Deus Pode sentir Eu falei Meu Deus Se eu quero Me infartar Antes de eu Trazer a palavra Não dá E hoje Novamente Chorando E lendo Mais uma vez O Espírito Santo Quem é um sábio Ele teve uma emoção Muito profunda Porque Esse Evangelho Não é o Evangelho De Marcos Na verdade É o Evangelho De Pedro Sabe por quê? Porque Pedro Dias antes De ser crucificado Por causa do Evangelho Ele chamou A Marcos Que era sobrinho De Barnabé O qual era Seu discípulo E ele o chamava De filho Porque ele tinha Uma afeição Muito grande Com esse jovem E ali Pedro Dita as suas Últimas palavras Antes de morrer Esse Evangelho Que nós lemos Agora É nada mais A menos Do que As últimas palavras De um homem Que foi fiel Até o fim Ao Senhor Se a pessoa Se é Se é Honesta Doite Dá a glória Dele Ou se você Se diz Se você Dizer Adorado Mas só não Vem da mesma Forma Que essa Palavra Para A sua Vinda Eu cheguei A uma conclusão Com o texto Que vi E se eu pudesse Dar o tema A essa palavra Lá Que você pudesse Entender Guardar Fixar Nesta Doite Seria De peixes A homens Porque eu Pude resumir a vida Do apóstolo Pedro Dentro Dessa frase De peixes A homens Porque foi isso Que Jesus fez com ele E naquele lugar Penebroso Sombrio Com cheiro De morte É o jovem Marcos Começou a escrever Tudo aquilo Que o apóstolo Pedro Tinha vivenciado Com o Senhor E Aquele jovem Foi fiel A tudo Que foi ordenado A ser escrito E teve um peso Uma relação Muito profunda Eu quero que você Preste atenção Nesta noite Não converse Não distraia Amém Adore a Deus Nesta casa Ouça o que Deus tem Para falar para você Porque a minha vontade É que você Seja mudado Como Deus Mudou a vida De um beijo Tá E só aquele que ama O Senhor Fique de pé Nesta noite Dê a mão Para o seu irmão Você está cansado Irmão Você nem adorou Deus ainda Já está sentando Você tem que aprender Um pouquinho Com o pessoal Que está saindo Para a festa Agora Sexta noite Tá Aprenda com eles Quantas horas Eles dedicam Dançando Pulando E gritando E você dentro Da casa do Senhor Já está sentando Já está cansado Cadê os verdadeiros Adoradores Que adoram O bar O espanto O bar Porque são os tais Que Deus procura Nos últimos dias Mão dada Ao seu irmão Feche os olhos Não deixe de orar Sozinho Mas ora comigo Para que Deus Te renova O teu poder Da palavra Nesta noite Que eu te tenho Na espera Fechemos os olhos E olhamos Senhor Deus Te exaltamos Te bendizemos Porque tu és Deus Nos céus E a terra Pai tu és O Deus Que fez tudo Que nós podemos ver Nos nossos olhos Naturais E também Um Deus Que faz coisas Além do nosso alcance Além da nossa Visibilidade De Deus A tua sincera Vontade Nesta noite É Que o teu Espírito Santo Possa Apossar pessoas Neste lugar Que o teu Espírito Santo Possa Tocar Em uma situação Nas vidas Que estamos Em uma situação Divina Contigo Para que Que o teu Espírito Santo Que o teu Espírito Santo Sagrado Nós sabemos Nós sabemos Que o apóstolo Pedro Antes do seu ministério Estava na região Da Galileia E ali ele Trabalhava como pescador Ali ele era sócio De Zebedeus Seus filhos Ao qual a Bíblia fala Que foram Tiago e João Que também Seguiram o ministério Com Jesus E Pedro Já era De idade avançada Talvez o mais velho De todos O mais experiente E o que me chama Atenção É que ele Tinha um barco A profissão De pescador Não era uma profissão De tão alto grau Economicamente falando Mas ele tinha um barco Próprio Que era caro Na época Era um luxo Então acredito Que esse barco Que ele teve Que ele consumiu Foi devido Muitos anos de trabalho Muitos anos de suor Pedro era um trabalhador Pedro era um homem Que arregaçava as bandas E ia Encarar o dia a dia Para ganhar o seu pão E no início Do ministério De Jesus Cristo Quando ele estava Ali na cidade Cafarnaum A ver do lado Que chamam de Mar da Galileia Ele está pregando O sermão E ele pede E emprestado O barco de Pedro Ainda não conhecia O Pedro Porque Pedro Era chamado Simão Marjones E ele pede Esse barco emprestado Faz dele um palanque O altar Para pregação Da palavra As mudidões Se ajuntaram A beira da praia E Jesus De cima da poupa Do barco Pregava a palavra De Deus E o vento Milagrosamente Levava A voz de Jesus Para que todos Ouvimos E como sempre Jesus pregou Uma palavra Maravilhosa Uma palavra Que deixou Todo mundo Maravilhar Todo mundo Surpreso Milagres Aconteceram Coisas grandes Aconteceram Aquele lugar E depois A pregação Jesus Jesus olha Para Simão E pergunta Vocês pescaram Hoje Vocês conseguiram Alguma coisa E ali Simão Olha para Jesus E diz Não Nós não pescamos Nada Nós não conseguimos Encontrar Nenhum peixe Aí Jesus Diz algo Para ele E diz assim Lança Tua rede No mar E ali Simão Lança a rede Ali estava Você vendeu Seus filhos E os pescadores Olhando E quando eles Puxam a rede O que acontece A rede Está tão cheia De peixes Tem tanto peixe Dentro da rede Que a rede Começa a se romper Se eles demorassem Um pouquinho mais Para puxar Os peixes Cairiam de novo Na água E quando Pedro Vem aquele milagre Ele olha para Jesus E já se prostra E já diz Meu Deus Meu Senhor Eu não sou digno Nem de olhar Para ti Mas Jesus Olha para ele E olha para outros Mais e diz algo assim Pois bem Você pescaste Peixes agora Pois me siga E eu te falei Pescador De homens Levado Seja o nosso Senhor O que me alegra Que imediatamente Depois dessa palavra Porque não há Pessoa que possa Ver Jesus Chamando a ele Não ir Quem foi Ou quem será Aquele que Jesus Olha no olho Diz Quem me segue Quem será o louco Insano Que desobedecerá Essa voz E Pedro Ele foi imediatamente Largou o seu serviço Largou o seu ganha-pão Largou tudo Para seguir o reino E a minha vontade É que você Igreja Nesta noite Possa ouvir A voz de Jesus Te chamando Possa ouvir Ele lendo para você Dizendo Vem e segue Porque eu quero fazer Medir um pescador De homens Um milhador De almas E que você Possa largar A sua vida A rotineira A monóloga Possa largar Essa vida Miserável Que não te dá Nada Para seguir Aquele que pode Te dar tudo Essa é a minha vontade Nesta noite Encontrar pessoas Que tenham fervor Pela obra de Deus Que os seus corações Tenham uma chama Uma honra E ganhá-las Em seguir a Jesus Porque foi isso Que aconteceu Com aquele homem E ele teve um privilégio Muito grande Que muitos também Porque andando com Jesus No mínimo O que ele poderia ver Era coisas transcendentais Coisas inefares Pilares Coisas de outro mundo Coisas sobrenaturais E foi isso que aconteceu De cara Ele já presenciou Alguns milhares E pode ver Jesus ressuscitando A filha de Jairo Porque Jairo Era o principal Da sinagoga Dos príncipes Do judeu E ele teve Que se rebaixar Porque seu filho Estava muito enfermo E ele teve Que aquele Que ele tanto falava mal Que ele tanto ridicularizava Que ele diz Que ele se indemnizava Qual era Jesus Porque Jesus Era de Nazaré Era da Galileia E os judeus Os sacerdotes Os escrimos Todos aqueles Que cresciam No tempo do Senhor Não gostavam Do povo de Nazaré Porque o povo de Nazaré Não gostava de estudar Não gostavam De no tempo Estudar a palavra Então eles desprezavam Os homens de lá Só que Jesus Não era como a maioria Eu quero dizer Que muitos Podem olhar Para essa cidade Que nós olhamos agora Que se chama Cerante E dizer Da Cerante Não vem nada Que presta Talvez você possa imaginar Na sua cidade E dizer Águas lindas Não há nada Que presta Pelo norte Eu não sei Assim pensavam De Jesus Mas isso Está ordenado Porque Jesus Tinha compromisso Com Deus Jesus fazia Diferença No meio daquela região E eu pergunto De baixo Na unção de Deus Você Independente De morar Em uma cidade Onde há Marginais Costitunas Pessoas Que não tem Compromisso Com Deus Você tem Feito a diferença Você tem Sinto um referencial Porque Jesus Foi esse O referencial E Jair E até ele Para poder Receber o milagre E no percurso Que Jair Chega até Jesus Para pedir uma cura Para sua filha enferma Acontece algo Inusitado A multidão Começa A cumprir Jesus E Jesus No caminho Da casa Desse homem É impedido Por uma multidão Sagrada Cedera De milagre De um sangue Pessoas necessitadas De algo Que só Deus Poderia dar E Jesus Neste caminho Ele encontra Se depara Com uma mulher Que interveu Na história Uma mulher Agora a Bíblia Diz que Foi uma mulher Que tinha fluxo De sangue Essa mulher Ela tocou Na veste de Jesus Como todos conhecem A história E Jesus disse Alguém E tocou diferente Embora a multidão Apertasse Porque dele Saia a virtude E poder E Jesus Teve que parar E perguntar Quem era Onde estava Essa mulher Porque ele se admirou Da fé Daquela pessoa E nessa demora Nesse tempo Que ia correr Para Jesus Ir Até a casa de Jai Ao próximo A rua dele Chegaram pessoas Dizendo Olha Jai Eu sinto Pode mandar Esse Jesus Não adianta mais E a fé Para você Eu sinto Que ame Senhor Jesus Vai visitar a tua Causa Sim Jesus Ele disse Eu sou Sim Ainda esteja Morte Ele vai trazer Vem por querer e por prazer Investe só em Jesus Ele trazendo a sua causa Aquilo você acha E mantém mais condição De acontecer na sua vida O Senhor vai te dizer Vai acontecer Porque Jesus está no seu lugar O Elemão quiser É ressuscitar os seus sonhos É ressuscitar os seus leones Se você é de perícia Você pode levantar E adorar o Senhor Deus é o primeiro lugar Porque Pedro tem características Peculiares Que o Senhor sentiu algo por ele Diferente dos demais E esse algo Vou falar pra você hoje Vou revelar o segredo pra você Talvez você só será um segredo E hoje é o dia de você Amém? O meu irmão diz assim Hoje é o dia De Deus revelar o mistério O sucesso Do seu mistério Aleluia Olha pra cá Pois bem Outra coisa aconteceu Jesus estava subindo ao monte Estou morto E toma-se os treinos E deixa os demais lá embaixo E sobe com os treinos Algo acontece tremendo Algo que nunca aconteceu Jesus está no topo do monte De repente Ele começa a ficar transparente Ele começa a brilhar E não se bastasse isso Ele começa a levitar Pedro observa isso Aonde nu E quando esse episódio está acontecendo Vem Moisés e Elias Aparecem de frente com Jesus E começam a conversar os três Pedro ficou tão assombrado Com tanto medo Que ele disse Senhor Estou preparando a camada pra ti Olha pra Moisés Olha pra Elias Meu irmão Pedro era judeiro Pedro sabia muito bem Quem era Elias E quem era Moisés O Marcelo E lembra os anjos dele nascer E entre os centenas de anos Então estava perturbado A toque com a visão E de repente Os dois somem Sai de cena E Jesus brilhando Flutuando Aí vem uma voz Da lá que diz Este é meu filho amado Em que eu me compraso A ele ouvi E de repente Jesus volta Normal está lá Pedro tremendo A palavra diz Que dias eles ficaram juntos Com causa da visão E eu pergunto Será que você tem buscado Intimidade com Jesus Apoio pra te dar uma revelação Que no mínimo Você fique mudo Que você fique atordo Fique com medo Assombrado Porque Deus ainda faz isso Ele fez comigo Essa semana Pessoal está me dando Essa palavra Minha carne Meu coração Põe em todo Minhas mãos Encheram de lágrimas Eu falei Meu Deus Estou dando Arrematamento De sentidos E o Espírito Sempre me falou Não filho Eu vou te colocar Um pouquinho na pele Nesse homem chamado Pedro Eu vou deixar você sentir Um pouco O que ele sentiu Ai irmão Foi um pouco Ali na hora Algo medonho Mas foi gostoso Sabe por quê? Porque quem anda muito perto Jesus tem noções fortes Quem anda muito perto Mas a gente não pode ser cardíaco Porque vai dar um fardo Porque eu vejo Jesus Mestre do psicológico Mestre emocionário E o escuradeiro Dessa igreja Você tem esse A gente sabateando Revolta o nome Colora no chão Jesus faz isso Com a dele Que a gente me deu E ele quer fazer isso Na sua vida Ele está cansado De ver você Desse mesmo jeito Vem com essa cara Fechada Para a igreja Sinta aí Com essa cara Fechada Do mesmo jeito Não dá uma glória Não bate uma palma E vai embora Mais pesado Que treme Vem Jesus tem cura Na tua situação Para os céus Jesus é o nosso Enquilado E esse prazo Uma estação Derramada Nesta igreja Senta aí Vem Senta aí Vem Aquele que quer O meu sangue Jesus levanta A tua mão Levanta A tua mão Aquele que Jesus Vai te dar Esse pergunte O mero pescador De peixe O homem Indoro Inconsente Mas Amado Precioso As homens De Jesus Cristo E entrando Dentro Da analogia Da vida Da biografia De Pedro Eu fico Preocupado Porque Ele não tinha Nada nele Que o caracterizasse Como Aquele de fato A quem deveria Ser escondido Muitas vezes Nós não queremos Ser perfeitos Ser os melhores Para que chamemos A atenção De Deus E aquele homem Eu acho que Quanto mais Ele tentava Chamar a atenção Ele só piorava as coisas Porque uma vez Ele estava com Jesus E Jesus falou Quem dizem Ser o filho do homem E os discípulos Diziam Bem mestre Alguns dizem Ser João Batista Alguns dizem Ser Elias Ou alguns profetas Aí lá vai Ele e chama Em particular E você Pedro E você Simão O que você Diz Ser o filho do homem Jesus Tinha uma coisa Com ele Parece que era Um negócio assim Como imã Simão Olha para Jesus E diz Tu és um Cristo Filho do Deus Vivo Jesus Viu tão maravilhado Com a revelação Que eu tenho Aventurado As tuas Simão Porque quem tiver Na lua Não foi carne Nem sangue Mas foi meu Pai Que estás no céu E sabe o que é que eu farei isso Eu ia te dar uma unção Eis que tu é Simão Apesar de tu serás Pedro Que é Pedro E sobre esta Pedro Eu Jesus Até lembrar Edificarei a minha igreja Aleluia Deus Ele quebrará uma unção Como Pedro Na sua vida Que o Senhor Seja mais um tijão Como ele A construção Da obra E do reino de Deus Mas o que engraçado Que mal Jesus Elegeria ele Lá vai Pedro E trocar as bolas Pergunte assim O que Pedro Faleu Pastor Pergunte mais O que Pedro Falou O que Pedro Falou Eu vou te dizer Sabe o que ele falou Jesus ele é tremendo Quando ele é o Gil O homem O homem se levanta O ego vem Ele dá um jeito De abater o homem De novo Porque ali Imagina o Pedro Toda a mulher Agora eu sou Pedro Agora eu sou Pedro Na construção do evangelho Quem sabe os discípulos Porque entre eles Havia muita rivalidade Ficaram com suíte Invete Poxa Por que eu não falei isso Por que eu não tentei Eu comparei até com Elias Eu comparei com o João Mas ali Não tinha como Eles entenderem Por que foi altado Especialmente Para a vinda de Pedro E mal pelo Daquela revelação Que fez ele Ser exaltado Em meus seus discípulos Jesus começa a falar Que deveria ir para a cruz Jesus começa a falar Que deveria sofrer Ser cuspido Ser descadecido E ao terceiro dia Ele iria ressuscitar Aí Pedro vai lá Toma a voz E dá licença Deixa eu falar Aqui Seu Jesus Você não tem Piedade de ti mesmo Não vá Não morra Não sofra Aí Jesus Aí ele falou Ele falou Ele está exaltado Não é peraí Arrega-te de mim Satanás Porque tu se apagina Com as coisas do homem E não de Deus Porque aquele que quiser Ganhar a sua vida Neste mundo Vai perder O que adianta O que adianta O homem ganhar O homem inteiro E perder a sua alma É o que daria O homem troca Da sua alma E Jesus começa Aquele discurso E fala Quem vai pegar A sua cruz E não me seguir Não é dívida de mim Você tem que morrer Para encontrar a vida E aí eles falam Para o discurso Não é exceção Porque eu tenho Que sofrer E eu penso Numa coisa Que tem sido esquecida Nos últimos dias Irmãos Ninguém quer sofrer mais Ninguém quer mais Pagar o preço Nós só vemos Um Deus Que entrega casamento Entrega casa Como eu falei O dia você Está encalhado Encalhada Dessa prova Aí você vê Deus só como isso Mas não vê Um Deus Que entrega a adoração Não vê Um Deus Que quer O seu sofrimento Não quer ver Um Deus Que você padece Não Você só quer Ver um Deus Que te dê Tudo bom E o melhor E se você Tem essa visão Você não é preparado Para a sua pescada De homens Deus não pode usar Porque Pedro Ele começou a sentir A dor do sofrimento Ele começou a entender Que a vida com Jesus Não era só fama Não era só glória a Deus Tinha momentos de vales Tinha momentos de beiras Tinha momentos difíceis Na vida dele Mas mesmo assim Ele não queria Sair de perto De Jesus E ele perguntou Se Deus escolhe Alguém constante Alguém em branco Alguém problemático Precipitado Bruto Porque ele não pode Escolher a luz Porque Deus escolhe A quem ele quer A somada de Deus Na vida do homem Na vida da mulher Não é segundo os padrões Do homem Vem do céu Vem do ar Vem do céu Vem do céu Na terra Por que você está Por que você está calado 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 Talvez você está calado Talvez esse preto De Jesus Aí vem Pedro Arranca uma espada E tenta cortar a cabeça Do céu No sub-sacerdote Aí quando ele erra a cabeça Ele acerta a orelha Aí Jesus vai Retipular a orelha Do ovo a Pedro Não faça isso Porque quem mata A espada A espada Será morto Não é assim Eu poderia enviar A legislação de anjos Para lhe proteger Neste lugar Eu te falei Que isso iria se cumprir E Pedro Aí falaram Poucos dias antes Que para onde o Senhor Fosse Ele iria junto Porque antes Neste episódio Quando Jesus disse Que seria entregue Ele bateu no peito E falou Aonde o Senhor Fora ele Não te desampararei Nem te negarei jamais Aí Jesus olha para ele E vai tomar outra E diz assim Olha antes que o galo Cante duas vezes Três vezes Você vai me negar E Pedro bateu 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 Diz a palavra De Jesus E percebeu por ele Para que Satanás Não perdoasse ele E maldito é o crente E acha que pode Alguma coisa sem Deus Tem gente que o pastor Fala vigia Olha mais Busca mais Não precisa de alguém Não sei o que eu estou fazendo Eu sei onde eu amo Cuidado Porque ai de ti Se Deus promete Satanás te venerar Então leva a sério Um compromisso Leva a sério Pode ser esse crente Vá uma vez na semana Na igreja Toma com o compromisso Com Jesus Para que Satanás Não te teme E não te vergonha A caminhada Porque Pedro Bateu no peito E falou Que irmão Da igreja Jesus E o que é que acontece Jesus é pego E ele é levado Ao cinério Perno dentro Pedro vai acompanhando De longe E ele chega no ato E no ato Ele vê Jesus Acomunos Interrogado Ai uma pessoa Olha para ele Falei você É um doceiro E ele disse Não eu não sou E o galo Cantou A primeira vez E depois Outra pessoa Lê para ele E faleceu Você é aquele Que estava andando Com Jesus Aquele bando Lá E ele falou assim Eu não Você deve estar Enganado Ai chegou uma criada Junto com outros povos E eu disse Eu e você É um daqueles Que andavam com Jesus E antes de eu dizer Não A pessoa falou É sim Porque a tua fala Te denuncia Irmão Tem gente Que recebeu o azeite A opção de Deus A chamada E que olha para trás Eu quero dizer Irmão Quando Jesus te selou Não tem como Você fique confundido Você vai estar Num bar No infante No meio da manhã Tudo escuro Alguém vai olhar para você E perguntar Vai ser grande Porque Deus Deixa o amor Para Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deus está saindo Vias aqui Para nunca mais Deus está saindo Entre as suas Para o meu Que me esperou Você não quer estar Vem beijo Mas o seu Já está aí Onde você vai 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 A bíblia Você fala Consegui Jesus Mas tem O amor Que Deus Dá Onde ele diz Não Pela terceira vez Quantas vezes Pedro pegou Jesus Três Três muito uma gorda ficou arrependido entrou em remorso Judas que era um pouco mais fraco tentou se matar sumiu no penhasco, colocou uma foca o carro quebrou ele caiu nas penhas aí embaixo e os seus homens foram soltos da fora talvez Pedro também tivesse tentado isso porque uma coisa que o diabo faz na vida um ser humano para destruir irmão é acusar no céu de Deus quando ele erra não há castigo nada que doa mais na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que a acusação do seu adversário porque satanás significa adversário e diabo hoje na orelha é o acusador diabo começa a acusar Pedro agora eu imagino Pedro falando Senhor Jesus oh Senhor o Senhor escolheu quando não era nada o Senhor me tirou lá para a Galileia quando eu não era conhecido me deu nome me deu poder mas não sai demônios é o que eu faço no dia eu te traio ele é satanás o diabo começa a trabalhar na mente daquele homem para que ele parasse para que ele desistisse Pedro fica tão para baixo tão para baixo que ele some ninguém sabe o paradeiro dele está todo mundo com medo se matar o mestre vão matar a gente também aí acontece algo irmão depois da dor da cruz da sexta-feira passa-se o sábado entra no domingo de manhã Maria vai no sepulcro para buscar ali o corpo de Jesus para limpá-lo para avançar o mal e para ungir com aromas e de repente ela vê a pedra revolvida ela vê a pedra o sepulcro aberta e de repente aparece um varão de branco a ela e pergunta quem está se procurando ela diz eu procuro o mestre porque os discípulos estão atrevoados Pedro já sumiu um já se matou e a gente está triste porque a gente ama ele a gente está sofrendo por causa da agência dele aí o anjo fala para a mulher ele ressuscitou faz o seguinte avisa os discípulos e a Pedro mais uma vez a água do nome de Pedro avisa os discípulos e a Pedro e diz a palavra do Senhor que Jesus teve um particular com Pedro a soz antes de aparecer para os discípulos Jesus apareceu somente para Pedro a Bíblia não fala o que Jesus falou com ele mas eu imagino que foi um diálogo daquele de levantar o caído foi um diálogo daquele que só Jesus pode dar quando a gente precisa porque quando a gente está caindo irmão a gente não pode esperar que o homem nos levante porque no homem a gente só ouve aquilo que só deixa a gente mais para baixo você está querendo se matar sabe o que ele faz quando você conta sua necessidade para ele ele abre a cova mas ainda te empurra e tem terra mas Jesus não você está morto você está morto a cair nem que eu tenho que grudar no chacelaria eu te puxo dos roubos e fala você não vai cair desta cova porque eu não disse que é assim Pedro te perdão Pedro te perdão Pedro te perdão seu pastor já não sabe mais o que falar para você se levantar mas tem um aleluia tem um que não desiste de você vamos adorar a Deus participa comigo com esta palavra Deus não abre mão de mim Deus não abre mão de mim Deus não abre mão de mim ai meu Deus Deus está pegando pessoas inconstantes nesta noite Deus vai colocar em você o seu seu sede e você junta o grande isso não é ele você não vai saber explicar você vai deixar tudo em Deus se desvios você está perto dele se desvios você está perto dele nesta casa aqui no fundo que de novo eu não sei mas Jesus pega pessoas hoje nesta noite e não deixe nada de novo e não deixe a se nova Deus não esqueceu de ti o Senhor vai te levantar queira o meu queira o meu o Senhor é quem te esperou e hoje eu me estende a bola e te levanta e te levanta se você acredita nisso libera uma palavra que é pera exato que é o meu Deus olha como a nascida que nasce o Senhor te levanta nesta noite ele te levanta e depois ele aparece a perda em particular mais uma vez ele aparece os discípulos no caminho de Emmaus depois aos pés porque um já havia falecido e depois desses aparecimentos acontece algo tremendo parece que o primeiro diálogo não serviu Jesus volta a insistir com Pedro mas Pedro continua inconstante e quando Deus me deu essa palavra ele falou filho como eu vou falar qual que é as circunstantes que eu chamei meu Deus porque o dia que Pedro voltou a ficar inconstante querendo desistir porque diz lá no livro de João lá no finalzinho lá que são os discípulos reunidos alguns deles e Pedro aquele aqui Jesus fez Pedro olha para um lado olha para o outro já tinha recebido o poder para curar e feios nos salemones e sabe o que eu disse? eu vou voltar a pescar e eu vou interações que ele anda dentro do barco e os discípulos seguem ele e eu aprendo uma coisa que ele tem chamada grande a responsabilidade porque se você obedecer a Deus muitas vidas vão ser abençoadas através de você mas também se você recuar você não vai se perder sozinho porque pessoas vão te seguir para o abismo hoje eu estou aqui como pregador que eu tenho uma responsabilidade eu não posso assistir televisão na hora que eu quero eu não posso viajar eu não posso dizer ah hoje eu não vou para a igreja porque? porque a minha foi me dada uma responsabilidade já o meu homem natural que é sossego que é descanso não quer aparecer não quer investir numa coisa que a gente muitas vezes nem acredita que vai acontecer mas tem um homem que é um homem que é um homem que é um homem que não pode parar não pode errar não pode vacilar Jesus me deu no teu levão sai dessa apostação pai eu estou cansado não me interessa pai eu estou muito de cura pai eu não quero que é assim vai porque se você cair eu fui muitos vão cair contigo e tem gente assim já provou o poder de Deus está no ministério que quer voltar a trabalhar para o homem voltar a sua vida de antes ele entra dentro do barco de ciclos dizendo não tem força para seguir para obedecer o meu amor deixa eu voltar eu sou um simples pescadorzinho de peixe aí de repente o homem grita lá na frente da praia ei tem peixe ali aí Pedro olha os animais diz não tem diz a palavra do Senhor que eles pescaram a noite toda sabe vai a luz dos judeus a vigília os judeus começam às 6 horas da tarde 6 horas da tarde os judeus já estavam indo para dormir porque eles acordavam cedo e já era 6 horas da manhã 12 horas de pesca e lá o padre seja o Senhor quando Deus não abre mão ele não abre mesmo você pode voltar a fazer o que for aquele ramo está dando dinheiro aquele ramo é um cara que vai te contratar que vai ganhar por semana é de bolada se Jesus não estiver contigo não vai ganhar nada Deus não tem prazer em quem olha para trás e quem recua por isso que a sua vida é essa desgraça por isso que você não roube na libertação na mudança não há prosperidade você vetou para ser aquele que você era antes mas atingindo volta para o chamado que Deus te deu porque lá é um lugar que Deus vai te honrar lá é um lugar que Jesus não te esquece lá é um lugar é lá aleluia e ele diz não acompanhamos nada Senhor Jesus lança do outro lado imagina Pedro tinha no mínimo 30, 40 anos de pescador eles não eles não sabiam o que era Jesus eles não sabiam o que era Jesus porque hoje Jesus se planta um corpo estranho e indiferenciado imagina o Pedro dizendo ai meu Deus quer ensinar o cachorro latido lança do outro lado estamos 12 horas tentando aqui nada e nenhum mas ela lança do outro lado como se eu já não tivesse feito isso a noite toda Jesus está falando para a gente não olha como o homem olha o que Jesus manda fazer faça ele que seja uma cura ele decide obedecer deixa obedecer parece aquela voz de chamar algo comum parece que era aquela voz que entrava dentro do seu coração e fortalecia e ele lança do outro lado e quando eles vão no chagarete a rede estava farta poderia dizer para você quem sabe você está tentando de um jeito dentro do outro talvez você está tentando segundo a sua direção a sua vontade tente ouvir a voz de Jesus e lança a rir de novo porque você vai colher sobe a palavra de Jesus você vai colher e eles puxam a rede de alegria e insatisfeitos olhando para o outro meu Deus aqui eu tenho tudo consigo certo aí quando ele João vai falar Pedro Pedro é ele é Jesus é Jesus que vai na praia Pedro pula do parque com uma distância de 200 cômodos Pedro pula e nadando os pegantes porque viu que era Jesus eles sabiam que precisavam dele e vai correndo correndo e mesmo com tantas falhas não decepcionado Jesus várias vezes Pedro chega e adora o Senhor e os discípulos não vão e seguida dentro do barco e peça e ali eles tinham como diz a palavra peixe pão a fogueira e Jesus convida trazendo os peixes que eles pescaram para comer com eles e ali eles tinham pescado 153 grandes peixes não eram peixes pequenos grandes peixes e ali eles comem passam a noite e juntam a noite mais feliz desde que Jesus foi crucificado eu acredito para eles com o mestre dando para o Senhor eles ressurretos não com o corpo não ficaram mas ressurretos dizendo palavras que acalentaram o coração daqueles homens porque só as palavras de Jesus não mexem com a alma não mexem com o coração e imagina aqueles homens suspirando e dizendo fala mais Jesus fala a noite inteira mas já viveu uma noite inteira sem dormir pescando mas queremos ficar mais uma só ouvindo o Senhor falar porque aquele que é Jesus só não ouvir a voz dele e Jesus vai falando até um tempo que ele despego mas uma vez imagina hoje é um trauma um complexo inteiro meu Deus lá vem para mim de novo ele despego tu me amas e quando o Espírito Santo me fez essa pergunta eu chorei porque eu tinha convicção eu estava lá mas o Espírito Santo me deu uma convicção que o Pedro chorou quando ele ouviu essa pergunta me chão com a estrutura dele Jesus estava confrontando o caralho daqui a pouco quando Jesus falou a primeira vez imagina ele chorando e disse pela expressão pela original da palavra acredito que foi uma palavra de pessoas que estavam com sentimentos aprofundados nervosos porque ele disse tu não sabes e Jesus pergunta mais uma vez pego tu me amas e ele já não disse tu sabes porque algo já estava sendo trabalhado dele mas ele disse sim não sei se com medo não sei se esperando fraquejar de novo mas ele disse sim eu te amo a primeira vez ele falou olha no dentro dos seus olhos tu me amas eu disse eu amo o Senhor Jesus falou a parceira das minhas ovelhas a parceira das minhas ovelhas não deixe de pescar aqueles que eu te amarei a pescar e no momento de muita emoção no momento peculiar na vida daquele homem Jesus olha pra ele e fala tem mais hoje foi novo você se sente se arruma né põe a roupa que você quer e vai pra onde você quer mas Pedro quando fores velho outros te sigirão e te levarão para lugares que você não quer ir porque Jesus estava descrevendo o fim nos últimos dias de vida por vós e Deus Pedro também João ou seja João também vai sofrer João também vai apanhar porque não havia nenhum lucro pra que eles vão despregar Jesus naquela época por isso que é um crente é um jeito porque eles não ganharam nem dinheiro fama quem falasse de Jesus era Deus era morte era sofrimento então uma pessoa que ele é a sua fé tem que ter muito amor isso tem que ser muito verdadeiro tem que ser melhor porque as coisas se tem nessa terra tem que ter promessas e defas no céu para uma pessoa largar tudo pra seguir a isso e Jesus fala não importa o que vai acontecer com João se eu quiser que ele viva até eu voltar que ele viva mas o que é para ti é isso e chegando ao monte das lindeiras Jesus deixa as últimas palavras dizendo para que eles ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos de poder e ali Jesus começa a subir mais uma vez ele vai subir tanto 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 que os discípulos ficam todos atoridos olhando para o céu até que as nuvens se começam a tampar e o anjo desce e diz não é o meu Deus porque estás olhando pra cima esse que viste subir vocês verão voltar e aqui entra o que eu quero enfatizar na mensagem nesta noite aqui entra o que eu quero você entenda nesta noite apaixonada depois que aconteceu a sua vida pego o tritor de todas as formas e sempre foi o mostrante pego o tritor de todas as formas e sempre errou sempre fraquejou sempre traiu Jesus aí sabe o que acontece eles vão pra casa dez dias dez dias no cenário aproximadamente cento e vinte pessoas olhando tomando o joelho subindo diante do Senhor aí de repente no décimo dia do áudio de Deus nos diz que o vento o som como de um vento vermelho impetuoso encheu a casa e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas e Deus começou a afirmar aqueles homens e o Senhor me diz é nesta noite o secreto da sua chamada aquilo que vai fazer você fazer a diferença meus jesunos é ficar deixando desmendorando o jesunoso pedindo o poder divino alto porque meu Deus fica em cima de tomar toda fraqueza toda covardia todo medo como parar se vai sair da sua vida você vai ser usado com o milagre que seu feio e exatizar de uma forma tão grande porque o poder do alto estará sob a sua vida a palavra do Senhor me diz que Deus ali derramou o Espírito Santo e o Senhor e o Senhor foi elegido de uma forma ninguém conhecia Pedro mais ele começou a pregar e Deus tomou a perda daquele homem irmão só numa pregação três mil judeus se converteu não são três mil judeus não são três mil salaram todos tem três mil republicanos e outros mil judeus você sabe que a conversão judeu se conviver você não sabe que a missão é o mais difícil da terra porque eles não acreditam em qualquer coisa e três mil judeus estavam chorando diante de Pedro a julgar dizendo Pedro nos ajuda Pedro vai o caminho Pedro que nós devemos fazer aí Pedro diz arrependeu os nossos pecados se converteu ao Senhor e sejam batizados pelo Espírito Santo Deus quer te batizar e se consumar de lá você vai ser usado pelo amor do Senhor Deus quer te batizar e você não dá na glória a Deus irmão se não te fiz que a gente ia levar mas se não a perda a salva é a perda de Deus irmão dá uma liga de palmas Senhor dá uma liga de graça a ele dá um bom bom violão não até porque venha mais em casa quer dormir não vai para casa eu lembro não espírito eu times eu comida eu não vai de eu tenho eu quem eu eu Você tem que adorar, você tem que adorar Se você quer sensação da sua vida Pra você não reprecer bem Eu quero que você comece a ver com o Senhor Se você é batizado, aleluia Começa a falar no Senhor Começa a falar no Senhor A boca maior é o Senhor A boca maior é o Senhor Eu quero agradecer Eu te conheço e quem sabe Eu te conheço A boca maior é o Senhor O Espírito Santo está perdendo pessoas Pra batizar nessa noite O Espírito Santo está perdendo pessoas Está perdendo, perdendo, perdendo Vai adorando, vai adorando Vai adorando, vai adorando Vai adorando daqueles que do Senhor Que é causada aí Cadê aqueles que do Senhor Cadê aqueles que necessitam A unção divina Receba da semente É o nome do Senhor A gente vai adorar A cama maior é o Senhor A cama maior é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ai, que assim Que amores Deus está pegando ali Do lado esquerdo Deus está pegando ali Do lado esquerdo ali Ó Ai, Deus Pegando lá Ó Ai, Deus Vai lá Não vai chorar Ai, Deus Vai levantar Ó Ai, Deus Pensei Amém Amém Milagres extraordinários Aconteceram na vida de Pedro Depois desse episódio A paz do homem pregado Abriu o reino dos céus para os judeus No capítulo 2 de Ares No capítulo 10 Abriu para os gentios Na casa de Cornélio Fez costurar Estes de ter morto Com o rei e ferro E ainda que prenderam eles Jesus foi lá do lado O meu giro Ninguém prende Aquele que eu chamei Para não se acostar Eu tenho que estar solta Nem que eu vi um anjo De perto da prisão Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai que eu sou contigo Pedro Eu imagino Jesus Estava olhando lá Pai Está vendo Pai Não valeu a pena Quantos falaram Que ele não ia fazer A minha vontade Quantos disseram Isso aí Está difícil Ó Pai Imagina Jesus Corrindo de Pedro Depois do batismo Do Espírito Santo Pedro Adorava Pedro Exaltava Pedro Precava Pedro Apanhava E dizia Glória a Deus A chuva da Pá E aí Aleluia Eles falaram Pá São teu Senhor E o presidente Meu Deus Mas eu apanho da glória Eu apanho Porque eu estou sendo Considerado digno De sofrer Por aquele que teve Sofrer Por mim Prazo Materás De Cristo Amém Nós Mais Amém Agora Meu Deus Você já vê pra não ver como é assim A relação sempre assim não tem seu amante É possível assim, só precisa de uma coisa Quem é que quer assim? Show! Meu Deus, meu Deus Só lembra de mim que o que me parece Eu vou te dar a minha maravilha Eu vou te dar a minha palavra Eu vou te dar a minha palavra Eu já fui embora Eu vou te dar a minha palavra Por sempre Glória a Jesus 8, 2, 3, 6 Vai na glória Meu Deus Ai Jesus, meu Deus Eu sempre vence a batalha Caso já não ter fechado o coração Eu sempre vence a batalha Porque quando chega Até o outro ressuscita A cabeça que vai ficar no seu livro Sente a presença de Deus Ai meu Deus Eu sempre vence a batalha É que as pessoas vão viajar Eu sempre vence a batalha E as pessoas vão viajar E as pessoas vão viajar O poder do homem E as cifras de perdiz E quando pega a palavra Os Deus serão advogados Vidas serão restauradas Meu milagre Eu já conheci Está gravando os cinco vezes Meu Deus Eu não sei nadar em sangue Essa é a performance de diferença da tua vida Essa é a pancela Pesca a pedia de eles! Deixa a pesquisa! Deus! Que me ame! Eu sou o que Jesus é falar aqui, porque essa relação vem do céu, e aí mesmo não é o trabalho do céu, para que o igreja, não é o trabalho que ressuscita-se fraude aos seus seres, que essas pessoas aprendam que sofrem e perderem, não é nada, diz o que o Senhor é gêmeo, cabem os caras gêmeos, cabem os meus alunos, cabem aqueles que eu não perdi mais, cabem os meus anónitos, cabem os meus alunos, cabem os meus alunos, cabem os seus alunos. Não se apagam de cima, não se apagam de cima, não se apagam de cima, se compara bem, assim diz o Senhor. O teu nome, o teu nome será seu parvo, será reconhecido, as coisas é a pessoa vista diante de Deus. E o nome, o nome de exaltação de Deus está chegando pelo Senhor. Você que está com a cadeia de Magalhães, você que está com a cadeia de Magalhães, é pra você essa promessa. Abre o teu nome agora. Eu vejo o poder no céu, é só você vai estudar. Você é o meu, que não é nomeado, Deus vai te levantar também. Ainda se passa o seu nome, é a gente grande, e tem que ser o seu Deus. Eu vejo que seja o seu Deus. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Deus não insiste, Deus não erra com a escolha. Deus ele é certo e sempre. Pedro fez a obra com os cinco ciscos e cinco ciscos. Onde Pedro meia todo mundo de atrás. Meu Deus, aquele lá. Enquanto a sua vida não acabar, não deixe ele nem dizer que você não tem mais jeito. Enquanto você está vivo, o milagre todo vai acontecer. Você é escondido. Deus pode virar com o céu e eu ajude o Deus. Não se dá nada mesmo. Basta uma palavra. Ele curou o homem, demanhado, e virou uma evangelista. Ele falou pra mulher de ser mariana, que o próximo cliente, a minha vida, ela creu. E virou uma evangelista. Porque Deus não faz mudar a sua vida. Porque Deus não pode dar a sua vida. Quando Deus não quer o Espírito Santo, pra vocês ali bativeram. Era isso que Pedro precisava. O poder que vinha ao alto. Meu Deus. Eu vou ensinar um forte aqui pra você. Meu Deus. Pedro. Foi parar em Roma. Oceaneamente três décadas depois da crucificação de Jesus Cristo. E fazendo a obra lá, levantou-se com uma percepção terrível. Nela, estava assolando a igreja. Estava perseguindo os cristãos, queimando o vírus. Deixando eles serem destroçados por leões. E a percepção foi tão grande, porque eu vou dizer que Paulo também foi decapitado. Que nela, e só que em os cabeças da igreja. Sabe por quê? Muitos pregadores hoje estão caindo. Porque são poucos que querem seguir de frente. E nós temos uma igreja que não ajuda a que eles se saem de frente. Se você soubesse as batalhas sem que eles se saem na funda, onde tudo passa. O senhor iria mais com eles. Em vez de falar mal, em vez de criticar. Tem alguém mais imperfeito que Pedro, para Deus não vai nos dar? Porque Deus não pode usar alguém ignorante, alguém problemático. É o Espírito que faz a diferença. Eu creio em Jesus. E ele em Roma, percebe que o senhor já era muito grande. Ele preferiu sair da cidade, para não morrer. E ele já havia saído da cidade. E numa cidade, vizinha. Ele viu Jesus em uma história e paradoxa. Ele viu Jesus indo para Roma. E ele estava saindo de lá. E ele disse, Senhor, para onde tu vais? Essa coisa foi a última vez que Jesus apareceu para Pedro. E Jesus o alimenta dos olhos dele mais uma vez e diz. Eu estou indo para Roma, ser crucificado novamente. Deus. Pedro. Perdeu o que Jesus disse que aconteceu. E veio a memória dele, aqueles dias que ele andava com Jesus. Curando enfermos, comendo, selando, colando espíritos. No dia em que Jesus olhou para ele e falou, Pedro. Com os olhos mais velhos. Mais velho. Te sentirão, te levarão. Para o lugar que você não quer ir. E lembrando disso, eu falei, Deus, como é forte? Chamar-me a vergonha. Tem que ser até o fim. Tem que ser até as últimas consequências. Pedro entendeu porque Jesus estava dizendo que ser crucificado novamente mora. E quando ele falou, sim, Senhor, eu vou voltar para lá. E foi aí que Pedro ditou as suas palavras para Marcos escrever. E terminou esse evangelho de ser escrito. Pedro foi crucificado. E ao ser levantado na cruz, ele fez um último pedido. Os algózes olhavam para ele e perguntavam todos que a ele. Qual era o teu pedido? E ele disse. Eu sou digno de ser crucificado como meu mestre. Mas quem crucifica de cabeça para baixo. O coce teve de baixo. A cabeça para baixo de uma cruz. E os discípulos, segundo a história, estavam em volta daquele pequeno monte. Pessoas que ele havia ganhado para Jesus o próprio Marcos. Chorando, olhando para ele. Seus seguidores vendo aquela cena. Ele sendo crucificado, sangrando. De cabeça para baixo. Mas não quis contar que Pedro não estava chorando. Pedro estava sorrindo. Pedro estava feliz. E assim entregou a vida de Deus. E a glória de Jesus. Sabe o que o Senhor fala comigo? Quando me dê essa palavra. Fala para o meu povo. Que ainda procuro pessoas falteiras. Fala para o meu povo. Porque eu não quero pessoas que me amem mais do que a sua própria vida. Fala para o meu povo. Que ainda existe uma cruz para você. Irmão. Você briga com a sua família. Sua família de repente. Você não quer mais buscar Jesus. Você briga com o marido. Você não quer mais com a igreja. Que evangelho é esse. Nós estamos vivendo. Nós vivemos no evangelho de caminho sem volta. Então, se está perguntando. Eu não quero perguntar. Estou de mais uma vez. Se você ouviu a palavra. Conscientemente, irmão. Deus fará contigo. Pela chamada do instante. E você está disposto a ir até a última consequência para morar a ele. Eu peço que você se coloque de pé nesta noite. Eu peço que você se coloque de pé e levante a tua mão. E levante ela para os alvos dos céus agora. E você vai pedir. Você não vai esperar ele e alguém fazer alguma coisa. Você vai pedir a ele a unção. Você vai pedir a ele entender que Deus tem que te dar. Porque se Deus começar a te dizer agora. Essa unção só vai crescer. Se não é você. Ele vai te dar mais experiência. Mais força. Mais sofrimento. Mais do céu. Mais sofrimento. Mais poder. Mais sofrimento. Mais do céu espiritual. Mais renúncia. Mais renúncia. Mais renúncia. Mais conhecimento de Jesus. Mais renúncia. Mais perto dele. Mais perto dele. Aleluia. Veja Jesus para ele chegar perto de você. E ele está vivo não. Ele está vivo não. Você pode sentir ele chegando perto de você. Ele está vivo. Porque ele está aqui. Meu Deus. Para mandar nascer o que nascer. O Senhor Jesus está chegando perto de ti. E ele fala. Quer? Quer porque eu vou insistir contigo. Quer porque quando você falhar. Eu vou lá e vou te levantar. Se você quer. Eu vou te deixar. Se você quer ser usado. Eu vou te usar. Aleluia. Para cima e que me camasco. Eu vejo uma corrente de fogo aqui. Em cima da cabeça. O Senhor está falando que esse poder tem que ser liberado agora. Meu Deus. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orando ao Senhor. Sinta a presença dele nesta noite. Meu Deus. Eu te peço agora. Aquele que ama, Senhor. Seja o que for. Seja o que for. Nação dele, Senhor. Eu tenho uma vontade imensa de provar o teu nome. Meu Pai, você era aquela pessoa que quando canta, ela se sente nas ruas. Ela devia isso mudar, Senhor. Eu visto impedimentos, meu Pai. Deus, eu quero liberar o seu nome hoje. Eu quero liberar o seu nome, Senhor. Eu quero liberar o seu nome. Meu Pai, se tem um jovem aqui nesta noite que me viu pregando. Alguém que me viu pregando e falou, Deus, eu quero pregar também. Eu quero pregar com o Senhor. Eu quero pregar com a palavra. Meu Pai, se tem um jovem que está pedindo isso de coração, Senhor. Eu peço que o Senhor visite essa vida agora. O Pai, se tem um jovem, meu Deus, coloque amor em minha vida pelos perdidos. Meu Deus, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser um discipulador. Eu quero levantar de estilos, eu quero gravar segredos, eu quero liberar as suas promessas. Deus está falando nesta noite. Nem tem medo, nem tem quem vai roubar essa promessa na sua vida. Se você pegar ela agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero aquele meu Pai que está com a superação, meu Pai. E quero ser mais usado por ti. Quem é o Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero ser um poderoso na terra. Eu profetizo agora. Pega ele, pega ela, pega ele, me pega se pegou, me pega se pegou, me pega se pegou, me pega se pegou. Libera! Olha! Olha! O Senhor da sua mente! Na noite de muitos não dava nada! Na noite de terceiros não aconteceria nada! Deus te dá no ministério de honra! Deus te dá no ministério de loucura! Deus te dá no seu ar! Ai meu Deus! Sabe qual é uma das maiores características de quem é o Jardim? Primeiro, a sua família não dá nada pra você, aliás, a negócio não é seu. Segundo, você sente muita vontade de desistir. Você tem medo de pegar na água. Esse é um sinal de não ser tão chamada. Mas mesmo assim você fala, vai me dar, vai me ensinar, vai eu ter o recebo! Vidas aqui, eu vou hoje. Gostei ser doido aqui de novo pra vidas aqui. Eu sou empreendedor de pregações aqui pra entregar o Jesus. Deus está levantando empresários pra investir no teu Espírito. Ai, Jesus! Que Deus é forte, é forte! Glória! Na época ele não vai receber, por quê? O Espírito Santo está entregando pra você nessa noite. Perdoa de Deus! Perdoa de Deus! Você precisa de um sangue. Só isso, só isso. É um sangue que vai dar gelo na tua vida. É um sangue que vai dar gelo no teu problema. É um sangue que vai mudar a sua história. É um sangue que vai te capacitar. Eu vejo fogo, sede ardendo aqui. Eu vejo pessoas que vão passar madrugadas orando. Madrugadas falando com Deus. Eu vejo pessoas recebendo revelações inofáveis. Eu vejo pessoas recebendo revelações. Ai, o sangue dos últimos dias. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A dor, que a sua eça e a doente Mack É assim que vai te causar. É assim que vai te sonhar. Que você me não faz. Não foi fácil para Pedro Não é fácil para ninguém É um defeito mesmo que Deus chama É sem força mesmo que Deus descobre Mas basta querer Tem que querer Tem que querer estar perto de Jesus Porque ele largou o seu emprego Às vezes você sai da sua casa Sai dela, vai para o monte, vai para algum lugar Vai para o quarto e se prenda Hoje foi feriado, muitas pessoas preferiam Sair, se divertir Talvez eu desfile aqui em Brasília Mas aquele que tem chamado Com certeza esperou passar o dia todo Adorando o Senhor Passar o dia todo Adorando aquele que fez três as coisas E se você tem isso em conversa O Senhor te prepara Vem nascer no peixe Deus vai te levantar com pressa Deus vai te levantar rápido Deus vai te usar agora Deus vai te usar Eu não nascer no peixe Agora é a hora de você mostrar Bem chamado Pedro Um dizia Ah Pedro Viu o Senhor Andando sobre as águas E quis andar a futura Ficou com medo Pediu socorro Ele tentou Ele tentou Ele tentou E não posso Eu não posso Eu não posso Vem 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 Eu sei É que é uma pedra Nem as águas Pode separar de mim E quando o mar Ele mora sobre as águas Mas mesmo afundando Jesus se levanta novamente Ele diz É isso que eu preciso É essa que eu preciso É interfeito É interfeito É inconstante Erra Cai levanta Cai levanta Mas olha o coração mesmo Olha o coração mesmo Ele chora Chora Porque nós queremos Para minha presença Por isso eu vou ensalar Eu vou derramar o ensalto Mas calhar lá Foi a única sombra E olha o coração Está vindo com o sudo bíblico Jesus está te olhando Está vindo de um dia O trabalho Jesus está te olhando Está jejuando Jesus está te olhando Está lendo a pílpia Jesus está te olhando Está ajudando o seu peço Jesus está te olhando Ele diz Eu vou mudar a história Nessa vida Eu vou experimentar a história Nessa pessoa Eu vou honrar Eu vou honrar Deus me falou Que essa palavra Era para o ministério E eu fiz com a vontade Do Senhor Uma noite Eu creio que a partir de hoje Jesus vai ter um lugar Especial para você Jesus vai ter mais Do seu peito Amém? Jesus vai te chamar mais Atenção Jesus não vai desistir de você Jesus não vai desistir de você Eu quero perguntar a sua noite Para os externo do Senhor Amém! Deus te defende O Deus te abençoe Para que a luz Que são as flores Do Senhor te abençoe Eu sou eleven Ou seja É o Senhor De pedir de incin shameless Algo sobrenatural Do Senhor e do estrel Se você acredita mais uma vez Só para não perder o do Senhor Ou desastre Para quem está machucado Amém. E qual você? Já pensou? Que honra. Vem falar. Eu vou ser se esperado no seu ministério. Ele leste para todos. Deus tem um ministério para cada um. Talvez eu possa ser igual a Deus. De alguém que está aqui à frente. Mas Deus tem. E a vontade dele. Você exerce um ministério para todas as suas forças. E que renúncia seja algo que você esteja acostumado a fazer por causa disso. Que o seu coração esteve no alto da glória. Que como o meu. O seu coração ferva pela chamada de Deus na sua vida. Que o seu coração ferva em ser útil para o Senhor a Deus. Porque com certeza ele vai te usar. Ele vai te usar. Jesus está dando dentro dos seus olhos agora. Imagina ele olho a olho para você dizer. Vem sempre. Vem. Sempre. Chamada na mente aí. Não viu? Eu não estou fazendo ato aqui. Desculpadamente. Nem contra a autoridade. Ninguém. Deus. Deus. Confirou ela. Confirou o meu coração. Deus falou. Essa é a noite. Eu vou pegar uma aula. Eu separo o meu filho. Como evangelista. Eu vou pegar uma aula. Eu vou pegar uma aula. E tira-se quatro azeite Israel. Em questão de qualidade. O primeiro azeite é o azeite mais caro. Porque é aquele que saia com mais qualidade. E esse azeite simboliza o azeite da adoração. Deus. Aleluia. É aquilo que uma pessoa pode ter de mais valor na sua vida. Porque quando a pessoa é adoradora. Deus não faz coisas melhores na vida dessa pessoa. Quando essa pessoa ama a Deus. Deus cheia do nada. E faz ele ser grande na terra. Porque todo adorador é humilde. Todo adorador aguenta a repreensão. Tem gente que não aguenta uma dúvida. O pastor já fica invocado. Você é um adorador. Você não tem a missão para a sua vida. Deus somos humildes. Porque Davi mesmo ungido. E salvo sendo rejeitado. E teve duas oportunidades de tirar a vida de salvo. Ele disse. Jamais. Colcarei no ungido do Senhor. Porque o ungido sabe o seu tempo. E hoje pode ser gotinhas. Mas em breve hoje tem um prazer para a sua vida. Fica de joelhos em mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ah, Jesus abenorou. Você está sentindo a presença de Deus. Adoro o Senhor nesta noite. Senhor Deus. Que o teu filho sabe, meu Pai. Que não é voz de homem. E eu faço conforme o Senhor te ordena, Senhor. Que o Senhor não se arrepende do quanto o Senhor dá a mim. E o Senhor não erra quando descobre. Por isso eu obedeço a sua voz nesta noite. E eu venho, meu Pai, separá-lo como um evangelista. Que ele receba essa autoridade. Um bom, uma sede. De buscar mais um renovo. Para que o poder, meu Senhor. Do teu Espírito que esteja sobre a minha vida. Faça a pessoa se arrepender. Mudarem. Aceitarem a mensagem da cruz, Senhor. E daqueles que não aceitam essa mensagem, meu Deus. Receba a cobrança.